Viu como eu tô agora, gente? Mudei o modelito pra homenagear a minha amiga que tá aqui hoje, Mila Chacolable, da Alfa e Ataria, e a gente vai falar sobre roupas confortáveis para home office. Ó, quando eu boto vermelho, amor, com esse cabelinho liso, tipo, eu fico no modo rica, entendeu? Insuportável, modo insuportável. Bem-vinda, meu bem, que saudade. Patti, obrigada, gente, pelo convite. Bem-vinda. Patti, obrigada. Bom, não vamos perder, né? Tirar a coroa, manter o modelito, seguimos firme e forte com os looks, não é isso, de home office? Conta pra gente qual é a tendência agora, o que que tá mudando, o que tá mudando a todo momento, né? Exato. Assim que a gente começou na pandemia, que a gente tá fazendo, tá entrando pra um ano, né? Agora no mês de março, foi tudo muito novo, principalmente as pessoas não sabiam muito o que se vestir, como se adaptar com esse novo conceito de trabalhar em casa. Então, todo mundo saiu um pouco daquela linha escritório e começamos agora a se adaptar a uma roupa mais casual. Todo mundo ficava no pijama, vamos combinar, né, gente? Todo mundo foi pro modo pijama, adorei a história do modo da psicóloga. E agora as pessoas, né? Como tá demorando a passar, bom, vou ter que tirar o modo pijama e vou botar o modo arrumadinho daqui pra cima. Porque daqui pra cima que mostra o resto, tá tudo bem. Até mesmo porque o modo pijama, a gente tinha que sair realmente, porque o pijama já dá aquele aspecto de relaxamento, dá aquele aspecto de preguiça. Então, assim, fica mais difícil a gente sair do modo pijama ou camisola e entrar numa videoconferência, né? Então, o pijama, a gente tava se adaptando muito a ficar aquela coisa muito confortável, tá muito relaxada. Então, isso mudou um pouco já, ainda bem, né? E as pessoas começaram a tirar realmente o pijama e investir em looks mais casuais. E o mais importante é o conforto. Então, vambora, gente. Vamos para as fotos. Você que tá aí em casa, ó, presta atenção. Chegou a hora de tirar o pijama e colocar uma roupa bonitinha, não sei a jeito, vai. Exato. Olha que legal aqui, gente. Gente, que maravilhosa essa foto. Olha, Gi, olha que proposta bacana. Eu acho que o tênis também, ele veio com toda pra ficar nessa linha mais descolada, né? Que já tava em alta. E essa proposta da peça de moletom mais descolada e mais alfaiataria. Não aquela peça de moletom com a cara do pijama, muito solta, muito folgada. Você vê que aqui que ela tá com conforto, ela tá com uma blusa confortável. Bem, que tá lindíssima, estilosíssima, usaria tudo. Exato. Então, aqui é uma proposta bacana que a gente não pode esquecer. Outro detalhe que a gente não pode esquecer. Mais dicas, gente. Mais dicas. Aqui é tarde, a top vem com dicas pra vocês. Olha que bacana. Dica principal, gente. Não é só a gente se trocar. Eu acho que uma pele, né, preparada é importante e fundamental. Porque a qualquer momento você pode ser chamada pra uma videoconferência ou pra fazer uma live de repente. Todo mundo agora liga de vídeo pra matar a saudade até, né? Você fala, ai, mas essas espinhas de adolescente que se sismam, a gente tem que estar sempre preparada. A gente tá com o cabelo sempre, ou um cabelo bem feito. Não importa se é solto, se é preso, mas é importante ele tá bem penteado. E uma cara também lavada, com uma make leve, suave. Claro que nada muito pesado, né? Isso também é fundamental. É uma dica também bacana pra quem tá em casa fazendo home. Então, gente, ó. Tira o pijama, né? Faz aquele cabelo, tipo, ai, nasci assim e tal. Aquela make leve, dá uma lavadinha no rosto, né? Pra se manter... É bem apresentável. Porque... Outra coisa, Gi. Tô vendo ali. Disciplina, Gi. Disciplina. Em casa é difícil, não é, minha gente? Difícil não, tira essa palavra. Desafiador. É desafiador. Porque a gente não só tem pra cuidar do nosso trabalho. Quando a gente tá em casa, a gente tem os filhos pra cuidar, a gente tem os companheiros, os maridos, os namorados, a gente tem a casa pra cuidar. Geralmente, as nossas secretárias não estão em casa nessa época de pandemia. A gente tem que dar... Elas têm que ficar na casa delas, quietinhas, né? Sim. Então, a gente também tá cuidando ali do almoço, do café. Tá tranquilo, né, gente? Eu imagino você que tá em casa agora assistindo a gente, tá tranquilo, cuidar dos filhos. Da casa, da agenda, do trabalho, malhar online, é claro, porque não pode sair de casa. Tá tranquilo, a gente sabe disso, né, Milan? A gente sabe disso, mas a gente é mulher e a gente consegue tudo. E a gente faz acontecer, entendeu? Ó, boa, tem que ter disciplina com horários, estabelecer horários, certo? Estabelecer horários, até mesmo porque a qualquer momento não adianta. A gente tem... A videoconferência, às vezes, ela é pré-agendada, né? A reunião, home office. Muitas vezes, não. Não, pode dar um problema e o teu chefe te chamar a qualquer momento. Sim. Então, por isso que você tem que estar ali, a dica do cabelo pronto e da make também com a pele lavada. E a criança não vai ter jeito. Você vai ter que falar, filho, fica quietinho aí. E a mamãe agora vai... Faz assim que a cabela da criança. Eu já fiz várias lives com a Pia. Então, eu faço a supermãe, uso disciplina positiva e beliscando a criança. Então, a disciplina, em qualquer momento, não tem como a gente deixar de lado. A gente tem que dar prioridade pra isso também. Próxima foto. Amei esse look, hein, gente? Mais um look maravilhoso. Olha essa foto, gente. Então, outra dica também, gente, é o seguinte. A gente tem que tomar muito cuidado que a gente tem que se adaptar também a vestimenta da empresa, né? Então, você trabalha numa empresa que tem uns looks mais sociais. Você trabalha numa empresa onde você tem uns looks mais despojados, mais descontraído. Então, a gente tem que também prestar atenção pra isso. Tanto nós, mulheres, como os homens também, né? Então, se a pessoa é um estágio de advocacia, um estágio de medicina ou até mesmo trabalha nessa área, você tem que saber, pelo menos, estar adequado de acordo com a vestimenta da empresa. Isso é uma dica também bacana. Boa. Mas aí, por exemplo, é uma roupa mais... Vai, de alfaltaria, por exemplo. Ela tá super bem vestida e ela tá simples, né? E tá confortável. Acho que buscar o conforto, né, é primordial, assim. Até mesmo porque... E o cabelinho tá preso, ó. Ó, o cabelinho, o que é que ela fez, gente? Ali ela lavou, não deu tempo de secar e ela fez o quê? Ela fez um coque, né? Isso é super bacana. Ela fez o coque, ela colocou uma camiseta básica, jogou uma calça ao faiataria, um tom leve, colocou um cintinho ali e ela tá trabalhando. Ali dá pra perceber que ela tá, ó, sentada a qualquer momento, de repente, no escritório dela, dentro da própria casa. Mas lá ali fora da porta estão acontecendo várias outras coisas, com a família, com o marido, com a casa. Mas ela tá lá. O bicho tá pegando ali atrás, mas ela tá fina, trabalhando, paciente. Manteiga disciplina. No modo disciplina. Exatamente. E a outra também tá com a calça também alfaiataria, que não é aquela calça apertada, Aquela calça... Mais folgada. Mais folgadinha. Porque agora no home, foi uma tendência também, peças largas, né? São peças largas, peças... Combina pra todo mundo, Mila? Todo mundo pode usar uma calça de alfaiataria larguinha? Eu acredito que sim, desde que ela esteja adequada com a barra do seu comprimento, né? Se uma pessoa, ela tem a estatura mais baixa, ela tem que colocar uma calça, mas que não fique arrastando no chão. Porque aí dá uma impressão, realmente, que a calça tá maior que você, e daí você vai ficar deselegante com a peça. Imagina, né? Tem que fazer a barrinha, gente. Tem que fazer a barra. Então, não importa. Fica bem descolado. A gente tem que tomar muito cuidado também, quando for usar a calça mais larga e a peça folgada aí em cima, a gente tem que fazer um contraponto aí, né? A calça tá muito larga embaixo, vamos colocar uma peça mais justinha em cima, que nem elas fizeram aí, ó. Que bacana. Tem uma proposta larga, mas você... E essa tá de sandalinha média, né? Prática, que é aquele tamanco que ela enfiou no pé. Maravilhoso. Aquele tamanco. E esse é tipo sapatênis, não? É um sapatênis. É um sapatênis, tipo, super prático de usar, não precisa de meia, colocou, tá pronta. Nós, mamães, conhecemos bem esse sapatênis. Porque tem aquilo também, Gi, a disciplina nossa não é só interna. Por que que a proposta do home office e o look é mais confortável? Porque ao mesmo tempo, você tá em casa, mas você vai no mercado comprar alguma coisa que faltou. E não só isso, eu acho que a disciplina, por exemplo, o figurino, eu digo figurino, né? Porque vem, tipo, da atuação, quando você tá montando um personagem, vai. Quando você coloca o figurino, muda tudo. Muda tudo. Por isso da importância, eu acho, de fazer a make básica, arrumar o cabelo, pra você se sentir viva, pra produzir, produtiva. Acho que a gente ficar de pijama, descabelada, enfim. Eu acho que não bate uma coisa muito boa, não. Fica no modo preguiça. Aí você pode ter o seu momento preguiça, gente, né? Igual a doutora psicóloga falou, mas acho que tem que... Se ajeita, se ajeita, fica preparada. E isso também é importante que você falou, isso foi super importante, porque muitas vezes, assim, muitas perderam o emprego, né? Muitos perderam o emprego. Então, acho que, mesmo que elas não estejam esperando aquele momento da videoconferência, ela também tem que estar pronta pra jogar o currículo no mercado, ela deve estar pronta pra ser chamada pra entrevista de emprego. E pra ir atrás, gente. Pra correr atrás, porque se você acorda de pijama e ali você fica o dia inteiro com aquele aspecto de, ai, meu Deus, eu não tô trabalhando, não tô nem aí, vou ligar aquela setinha lá que eu não tô nem aí. Modo F. Isso. Não faça isso. Então, isso que a Gi falou é importante. Então, vamos se vestir, mesmo que você vai treinar, vou fazer um treino, cheguei em casa suada, troca de roupa, põe uma roupa casual, linha home office, mesmo que você ali esteja esperando a proposta de emprego chegar, mas a gente não pode realmente relaxar assim por cima, porque a cabeça da gente é super importante. Boa, garota. Temos mais uma foto. Ah, olha aqui, ó. Se mexe, hein? Ela trouxe, eu olhei ali, ele olhou pra mim. Peguei ele e disse, é hoje. É hoje que eu pego esse blazer vermelho. Então, Gi, olha que bacana, por que que eu trouxe o blazer também, apesar de, ó, um blazer, ele tem que ser um blazer realmente no tecido confortável, isso é um blazer de linho, né? É um blazer que não tem forro nenhum, ele não vai te apertar, ele não tem poliéster na composição dele, é 100% linho e algodão. Então, por que que o blazer é bacana? O blazer você tem que deixar sempre ali na tua poltrona pendurado. Porque a qualquer momento também, você tá com uma regatinha, olha lá, ela tá com jeans, ela tá com uma regata branca básica. Maravilhosa, ficou lindíssimo esse look. Jogou o blazer, tá pronta pra videoconferência, tá? Porque olhando o bolso, vendo se tem algum dinheiro, gente. No outro bolso você vai achar, fica tranquila. É. Então, gente, o blazer é super importante, o blazer, muitas pessoas se preocuparam, o que que eu vou fazer com meus blazers no guarda-roupa, né? Então, assim, não se preocupem, o blazer você pode colocar até em cima de um moletom, até em cima de uma blusa podrinha que você tá lá usando. Joga o blazer, coloca um acessório discreto, porque é outra coisa também que a gente... E os acessórios entraram com toda aí, né? Porque agora a gente tem que chamar a atenção da parte superior, que é o que aparece hoje no computador, é a parte de cima. Então, o blazer, um colar, desde que não seja muito chamativo, porque não adianta também você colocar o Max Colar, você colocar o Amax Biju, o Amax Joy, porque não é momento pra isso, né? Então, acho que é algo discreto, bacana, que não chame mais atenção do que a sua intenção, que é participar do home office ou da chamada da videoconferência. Ah, você fala pra não chamar muita atenção, né? Isso numa reunião. Aí tá lá você com aquele brinco. Enorme. Se eu trabalhasse numa multinacional, enfim, nessas coisas, certeza que eu ia ser a... A piru. A piru, ia balançar tudo, ia atrapalhar todo o movimento ali. Exato, balança tudo, né? Ainda bem que a gente trabalha aqui, né, gente, na TV, com arte, com entrevista, né? E daí eu posso balangar tudo. Lindíssima, né? Acho que é atemporal, acho que a gente usa sempre, pode usar com um short branco, blusa preta, que nem eu tô usando aqui, eu acho que blazer... Blazer, né? Blazer. Ele combina com tudo. Com tudo e pra home office é super bacana, porque quebra aquele galho rápido. Boa, vamos para a próxima. Aqui é outra proposta de um blazer, tá? Um blazer também... Aqui ela tá com uma camisa branca, colocou um blazer e tá com jeans. Então aqui é mais uma ideia que eu coloquei do blazer, que é pra vocês não deixarem os blazers guardadinhos ali no guarda-roupa, tirem ele, ok? Mesmo numa meia estação, até numa estação de outono mais fria, ele é super adequado pra vocês usarem. Eu até acho mais bacana o blazer pra fazer um... pra trabalhar em home office do que até aqueles moletões que as pessoas no início usaram, aquelas jaquetinhas bomber que usou bastante. Então assim, dependendo, que nem eu falei no início, dependendo do vestuário, da vestimenta que a empresa pede, né, você pode até colocar o moletãozinho mais social, mas o blazer você não erra. Não erra. E ó, de novo, um tênis branco. Minhas amigas ficam enchendo meu saco e falando, ai, tu dê tênis branco. Gente, não tem erro. Um tênis branco, um blazer, seja ele, tá vendo, vermelho, lavanda, não é? Olha como eu tô já entendida do negócio, das cores do blazer. O tênis também, gente, chegou assim pra ficar. É coringa, né? Ele é coringa, ele é ótimo pra ficar em casa, ele é confortável e ele é uma peça super descolada. Então a gente tirar aquele saltinho escarpão, realmente, ficar de tênis ali, é super bacana e super adequada e confortável. Boa, garota. Achei lindo. Agora, uma coisa dessa altura da calça, que pega assim, acima do tornozelo. Todo mundo pode usar as baixinhas, as altas. Principalmente. Fica tudo bem. Fica super... O jeans escuro emagrece, que eu tô ligada. É, jeans escuro emagrece, realmente. O jeans escuro favorece tudo. É que nem o preto, né? O preto favorece a magra e favorece a mais cheinha. Então o preto você não erra. E aqui é o seguinte, aqui é uma calça skinny. Ela é uma calça bem justa, aquela que marca tudo. Ele é um jeans skinny cigarrete, que vai ali no ossinho, que é bacana com blazer, que é bacana com tênis. Se você quiser tirar o tênis e colocar um escarpão, também fica bacana, fica maravilhoso. Pode colocar. Boa, pode usar e abusar. Vamos para a próxima foto. Linda a foto. Gente, olha que lindo isso. Eu adoro essa calça. Maravilhosa. Como chama essa calça? É uma calça boyfriend. É uma calça boyfriend mais pantacour, na verdade. Ela tá mais para pantacour, porém, é uma calça que tá usando, que são com preguinhas aqui na frente, que é mais para aquela proposta street style. E já antes da pandemia, ela já tava com toda essa proposta street e agora veio mais descolada ainda. Ela veio e ficou, porque assim, eu tenho uma calça super antiga dessa jeans, assim, toda largona. Então, assim, aquilo que eu falei no início, o look largo, ela prevalece, então, a parte de baixo também, a gente não pode esquecer que são as calças, né? Então, a calça mais larga, a calça mais confortável, que seria as pantalonas e pantacour chegaram também como tendência e ela deixa mais social. Você vê que aqui eu coloquei a ideia da preta e da branca, né? Que é propostas bem básicas. Ali também ela tava com um topzinho cropped, olha que bacana. Nossa, adorei. E aqui que ela tá com uma presilhinha aqui, gente. Assim, o cabelinho tá desajeitado, mas ela jogou uma presilha pra dar um charme, você vê que é uma presilha. Ela tá toda neutra, né? Isso também é super importante, a gente também tomar cuidado com a cor que a gente vai colocar ali atrás da tela, né? Pra não destacar demais. E um brinque, né, amor? Pra gente ser feliz. Sempre, né? Um brinde, né, gente? Então, é isso. A pantalona tá sempre na moda. Agora, não sei como é... Você que vai falar que você entende da moda. A gente veio com... Eu não consigo mais usar nenhuma roupa que não cubra o umbigo, assim. Eu digo calça, né, assim, sabe? Eu não consigo mais usar. E teve uma época que a gente usava aquelas calças bem baixinhas mesmo, assim. E agora veio a cintura alta e ficou. Graças a Deus, né? Graças a Deus, gente. Porque eu vou te falar. Bom, ela já viu muita menina com aquela calça baixinha, que mostrava o osso, assim. Exato. Aquilo ali era a linha centropê, né? Foi uma tendência que teve dos jeans centropê super baixo. E eles estavam querendo se atualizar a época da calça pantalona mais baixa. Aquela época do dipsy, do hip folk, né? Então, voltou assim com todo. Então, a gente mostrava muito a barriga e ficava tudo de fora. Infelizmente, aquela calça prejudicou muito a silhueta da mulherada. Entendi. Porque marcava muito, era deselegante, então fazia aquela barriguinha ali, né? Quebrada. Então, prejudicou muito. A chamada pochete. A pochete. Então, assim, não era nada legal, não era nada elegante. E daí, depois, foi cada vez mais subindo calça cós alta. E eu acho que é chique, elegante pra gente que tem filhos. A gente baixa, não marca nada, é confortável. Não aparece cofrinho atrás, que é importante. É, gente. Borel, Borel, vive com essa calça baixa você no cofrinho. Próxima foto. Linda. Gente, olha que delícia esse look. Olha, tipo, ai, tomei banho, não tô nem afim de colocar calcinha também, né? Eu adorei. Já coloca a saia. Fica ventilando tudo, gente. Deixa o ar correr solto ali, eu acho que fica tranquilo. Já tá tudo certo. Ela colocou uma estampinha de poá. Você vê que é a mesma t-shirt branca. A t-shirt também chegou com toda a tendência agora pra usar com alfaiataria. Jogou com a saia. Colocou a jaquetinha jeans também, que é um eterno e atemporal no guarda-roupa. Ela tá linda, confortável. Você vê que ela tem uma silhueta um pouco... Ela é mais cheinha, mas olha que mimo, que romântico que ficou esse look. Então não é porque nós estamos em casa, que a gente tá no quarto fazendo uma videochamada, que a gente tem que tá ali desleixada, né? Não, e a gente vai brincando também. Não é? Vai brincando, vai se sentindo bem, vai trabalhar na autoestima, vai se sentindo bonita, vai se cuidando, porque faz parte do autocuidado também. Tem que trabalhar isso, gente. Forever. Trocou a foto branco e preto, não tem erro, né? Adorei essa camisa aí. Olha que bacana. Aqui também é outra proposta pro home office, meninas, shortinho e bermuda alfaiataria. Olha que coisa bacana, né? Aquele dia calor, os dias mais quentes, não quero colocar uma calça. Coloca bermudinha alfaiataria, joga uma camiseta, um cinto, fica lindo. Coloca um shortinho alfaiataria, afogadinho. Esse short, que não é nem curto, nem comprido, né? Ele é mais ou menos, ele tá ali não... Ele é perfeito pra fazer o home, porque não fica aquela coisa tão vulgar, né? Então, assim, eu acho que o short intermediário, que a gente chama, que nem é ali shortinho... O meu é curto, gente? O seu tá curto, mas você pode, né? Que se espere, não, esse corpão maravilhoso, você tá podendo. Esse é mais curtinho. Short preto, com uma camiseta branca. Foi. É que foi uma mágica, eu encostei, gente, foi mágica. Essa calça é linda também, hein? Gente, aqui é a proposta jogger, que é a calça jogger, que a gente usa com tênis, usa com rasteiros, usa com sandália. Olha que bacana essa ideia da brincadeira das camisetas, de shirts, né? Ela colocou um xadrez ali, que é super bacana. Porque o home office também, a gente pode colocar uma cor, né? A gente pode exagerar um pouco de cor pra ficar aquela coisa mais alegre. Até porque a cor muda, gente. Eu coloquei esse vermelho, então, fiquei, tipo, rica. Entendeu? Ok? Mila Chacoleibo, muito obrigada. Eu te agradeço. Bem, você é sempre muito bem-vinda, viu? Os seus contatos. Mila Chacon Oficial é o meu Instagram. Me sigam lá, lá do dicas de moda. Tem todo também. Eu sou estilista, eu desenvolvo, eu crio, tá lá meus looks. E ou o WhatsApp que tá aí na tela de vocês. Obrigada. Boa, garota. Sempre linda e maravilhosa. Lulu! É com você agora. Ó, ó, que cheiro delicioso. Guarda aí pra mim, tá bom? Um pouquinho, eu tô querendo. Beijo pra você, gente. Até a próxima. Ah, Gi, todo... Mas vou te falar tudo de agora, é. Pegou mania, quer saber o que vai ter na cozinha? É que cheiro, que sabor, que aroma é esse? Xô! Xô! Aqueles bem grossos, Gi. Não te interessa, né? Tô brincando. Um beijo no seu coração. Você é linda por dentro e por fora. E, Gisele Alves, grande tarde pra você. Grande tarde a todos que continuam, ó, na tarde top a você em qualquer região do Brasil. A você que, através do rbtv.com.br, também nos assiste. Muito obrigado, hein? É a sequência da tarde mais agradável, é com atrações diversas, com tudo... É de tudo um pouco, né? Com assuntos que tomara, tomara a gente possa estar agradando e informando bem a tudo e a todos. Daqui a pouquinho tem a Nani Venâncio, hein? Também na sequência. Mas, a partir de agora, eu, Luciano, o Fatioli, todo o time de retaguarda, damos, não boas, mas excelentes vindas. É, tem isso também a todos vocês. Pode dar uma passadinha na cozinha? Pode ser? Pode? Vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Vem, 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 Rony, por favor. Com o nosso Cauê, com o Ricardo Edgar, com o Marcelão. Olha esta moça aqui, Richelle Carneiro. A chefe que já veio por várias vezes quando era o Papo em Dia, né, Richelle? Bom, o programa não tem, e aí está no arquivo, né, subiu no telhado, como a gente brinca, né? E agora o Tarde Top, que você está tendo o prazer de estar com a gente, então tem mais de um ano. Tem, é que eu, tem mais de um ano que eu não venho, tem quase dois anos. Quase dois, não, tudo isso? É que o programa ainda continuou, eu que não... Ah, você que não veio? É, não deu tempo, estava estudando. É, então, e aí ela me contava fora do ar, gente, olha que bacana. O Gi, que eu sei que agora já chegando ao Camarim da Gi, está nos vendo também. O Nani Venâncio, que está na maquiagem, nos preparativos, não é? Nani, olha que história legal. Nesses dois anos, então, vou dar uma arredondada. O que você acrescentou de currículo na tua profissão? Conte que é bacana. Eu terminei a minha pós, inclusive, o meu trabalho de pós foi sobre o Nordeste. A última vez que eu vim aqui, estava a galera aqui preparando uma cozinha nordestina e tal. E eu usei isso na minha... Na pós? Na pós, não, na conclusão, no TCC. Ah, tá, no TCC. Aí eu já fiz uma pós em vigilância sanitária e qualidade dos alimentos. Que bacana. E terminei uma agora de panificação e confeitaria. Que bacana, parabéns. Tô vendo aqui, tô observando. Pedi até pra alguém fazer o detalhe. Pode ser no cabelo e no... Não é turbante, não. Como é que chama? É turbante. É turbante? É turbante. Olha aí na cabeça da nossa Richelle, ó. Olha aí, o que é isso? Que visual é esse? É a La Bahia ou não? Mudei, mudei. Mudou? Cada hora eu tô... Ele tava rosa, desbotou. Ah, é? É, o cabelo tava rosa. É, hoje tá meio Nelson Rubens. Que é nosso colega lá da RedeTV. Mas não tem problema. Eu volto daqui a pouquinho, ó. Pode mostrar só pra deixar, como sempre, time que está ganhando não se mexe. Isso, boa, Ricardão. Pra dar água na boca do povo brasileiro, não é? Pastelzinho de leite em pó. Outra coisa boa, hein? Pastelzinho de leite em pó. Seremos todos bebezinhos daqui a pouco com a Richelle. Fique aqui, eu já volto. Vou falar de um outro tema, mas também de repente você pode participar, tá? Quer sentar aqui? Fica aqui. Fica, vem cá, por favor. Sinta-se em casa, ó. Tá? Não mexe em nada. Eu tô brincando, pô. Não sei, tá? Ó, vamos aparecer aqui, por favor, no nosso próximo assunto, aqui do nosso É Tarde Top, porque eu tenho prazer de receber, nós temos, não é, a competente advogada, doutora Bruna Kusumoto, e não é porque eu tô lendo pra ver o nome, não, é que eu já quero adiantar perguntas aqui. A doutora Bruna, que é uma importante advogada do escritório Kusumoto Advogados, ela já veio. Ô, doutora Bruna, o que é motivo de orgulho, eu penso assim, já é a trigésima vez que batemos um papo aqui no programa ou não? Boa tarde. Ótima tarde. É sim, eu acho que, olha, tá por aí já, viu? Adoro participar e pra mim é uma honra imensa estar com vocês e sempre tendo o retorno do público de vocês no meu Instagram fazendo perguntas, que é sinal que o assunto agrada quase todos, né? Ou todos que veem o nosso programa, né? Com certeza. Só não tem o programa, viu? Aí outra, viu? A doutora Bruna se veio e por várias vezes, a exemplo de Richelle, é porque é competente, tomou sopa de letrinha e fala ainda melhor. Bom, tema de hoje no Tarde é Top, é o seguinte, hein? Nego... Hum, ai, minha nossa senhora, ai, meu Deus do céu! Negociação de dívidas bancárias, ai, minha nossa senhora, ou renegociação de dívidas bancárias, ai, minha nossa senhora! Doutora Bruna, vamos lá, já tenho a primeira pergunta pra... Fala o senhor ou você, como você prefere, Bruna? Você, você. Tá bom, vamos lá. Quais são as vantagens ou desvantagens, que também nada é perfeito, de uma pessoa que está com dívidas renegociar essa dívida nos tradicionais feirões? Responde que todo mundo quer saber. Bom, gente, o feirão, ele sempre tenta buscar diminuir a inadimplência no país. Por quê? Quanto maior a inadimplência, menos dinheiro corre no mercado. Então, esses feirões realizados por algumas empresas bem famosas que a gente conhece... Pode falar o nome, fale o nome, fale o nome. O Serasa, ele tem um feirão, acho que todo mês ele faz um feirão. É bom, é bom. O feirão limpa-nome, eles usam esse limpa-nome, funciona ou é pra inglês ver? Não, funciona, funciona assim. Tem propostas maravilhosas, existem dívidas de 2 mil reais que você pode pagar 50 reais. Que isso? Sim, existe. É mesmo? Só que também existem dívidas que você é 2 mil reais e aí eles falam assim pra você, olha, eu posso reparcelar isso pra você com juros bem baixo. E é nesse momento que nós temos que verificar se vale a pena ou não. Por quê? Primeira coisa, será que a taxa de juros aplicada nesse reparcelamento dessa dívida é menor do que a taxa aplicada anteriormente? Pelo amor de Deus, mas isso a pessoa, o Bruna, aí também, me perdoe, quem vai pra um feirão pra renegociar uma dívida, se não vai com o mínimo de informação da dívida que ela já tem também, é dar um tiro no pé, né, pô? Mas, Tatioli, vou te falar uma coisa, tem muita gente que não sabe nem que deve e pra quem deve. Aí também é sorvete na testa, aí também é pedir pra tomar na cabeça. Ah, não, pô. É muito comum, principalmente as pessoas que, ah, deixa o meu sobrinho pegar meu cartão ali na Casa X, na Instituição Bar, e muitas pessoas nem lembram que deram o nome ou tiraram o cartão, isso é bem comum, tá? Tirar cartão pra outra pessoa e daqui a pouco não sabe o que deve e a pessoa some. Aliás, o famoso cartão adicional, não é, rapaziada? E falo aqui com os meus colegas de retaguarda, com o Borel também, com todos, cartão adicional. É a maior gelada que tem, a maior roubada que tem, pelo menos na minha opinião. Vamos lá, Bruna, direto e reto ainda no tema. Por que algumas pessoas conseguem, como você falou, em uma dívida de R$ 2.000, elas se tornaram apenas R$ 50,00? E outras podem não conseguir isso. Qual é o critério, se é que tem critério, de oferecimento desses feirões? Como é que é pra explicar bem direto e reto pra quem nos vê? Gente, são dois pontos. Primeiro, quanto maior o tempo da dívida, maior o desconto, tá? Porque as empresas vendem a dívida, então a empresa que comprou a dívida, ela coloca ali uma margem de lucro sempre menor do que o valor real da dívida. Então esse é o primeiro ponto, tá? Então, por isso que vale muito a pena e por isso que muitas vezes você tem descontos enormes, ok? E o outro ponto é, se você possui garantia no contrato de empréstimo, se você possui garantia num contrato de cartão de crédito, vou te dar um exemplo, se você não pagar o cartão de crédito e ter débito automático na sua conta, você permite, porque você não leu o contrato, que desconte diretamente do seu limite, do seu chefe especial. Não, peraí, peraí, já vamos, então, já há uma outra, uma outra que eu considero pegadinha aí. Como é que é a história do... O meu até deixei no carro, se não, até ia olhar agora pra tirar uma outra dúvida, mas tudo bem. Como é que é quando a gente não paga a fatura do cartão de crédito? Como é que é? Existem contratos, tá? Por isso que é muito importante você ler o contrato e perguntar se tiver dúvida. Ninguém lê, né? Ninguém. Mas todo mundo acha que o contrato de cartão de crédito é só pedir e pagar uma anuidade. Não é. Existem contratos que você vincula débito automático ao seu cartão de crédito e autoriza nesse contrato que seja descontado do seu limite de cheque especial, caso não haja saldo. Perfeito, perfeito. Só pra voltar naquela anterior, e eu tenho mais uma sequência de perguntas aqui, naquela anterior, de você conseguir um desconto maior, seria ou é a melhor maneira, doutora Bruna Kusumoto, quando você for a um feirão desses ou a uma agência, quando você for renegociar uma dívida, é bom sempre ir acompanhado de um advogado? Vamos pra simplificar, isso é a garantia de que não vai tomar chapéu? Sabe por quê? Não é nem questão de chapéu, porque muitas vezes a gente sabe ler e não sabe entender o que está escrito e muitas vezes a gente não tem conhecimento das consequências de assinar um novo contrato, uma renegociação, que pode se tornar algo, pode aumentar a sua dívida, porque muitas pessoas não olham a taxa de juros, não olham o custo efetivo do contrato e isso pode gerar, sim, uma dor de cabeça, bem como, volto a dizer, existem pegadinhas num contrato que vinculam, dão garantia pro banco de que se você não pagar, ele vai cobrar do seu limite, se você não pagar, ele vai pegar um carro, então existem essas questões, que por isso é importante ter um advogado sempre do lado. Tá, ô Bruna, me diga uma coisa, é nessa época de pandemia, não é? Aliás, gente, vacina já, o pessoal da Globo, né, da Co-Irmã Rede Globo, fala vacina já, eu traduzo e no meu linguajar, no fatiolesco, falo vacina pra anteontem, pelo amor de Deus, e ó, a máscara, só pra deixar clara essa situação, eu uso minha máscara, tá? Ó, ó, eu tirei no momento de a gente começar o programa, porque aqui, ambiente da empresa higienizado, distanciamento regulamentar, protocolos seguidos, a doutora Bruna Peluzum em sua residência, onde quer que ela esteja, a Richelle tá ali, estamos mantendo uma distância, está com aquela, com aquele escudo lá, eu chamo de escudo, enfim, a máscara, né, protetor, então, só pra deixar claro, e por quê? Ontem eu utilizei, hoje não, porque não houve um pedido por parte das pessoas que estão aqui, e lembrando que também, todo o tempo com a máscara, eu não aguento, confesso, podem me descer a lenha nas redes sociais, pô, fala pros outros, se não usa, aqui eu não consigo o tempo todo, falando, 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 do jeito que eu falo, mas que é a mulher da cobra, eu não aguento, parece que eu fico sufocado só pra dar essa satisfação mais do que necessária, né? Doutora Bruna, por falar, e falei isso propositalmente, máscaras, pandemia, pessoas em casa, muitas vão na internet, eu não vou lá, pô, eu não vou, eu não vou sair de casa, eu vou regularizar ou tentar negociar pela internet. Quais são os cuidados de renegociação pela internet? Muda alguma coisa do presencial ou dá na mesma, doutora Bruna? A questão, gente, não muda se o site for verdadeiro. Como assim? Tá, pois é. Tem algumas reclamações e algumas ações contra credores, por quê? Alguns espertos, como existem vários espertos nesse mundo, clonaram, fizeram um fake do link do credor. Então, por exemplo, eu vou negociar uma dívida de cartão de crédito, aí eu entro lá, a empresa que está me cobrando é o José Afonso Advogados. Sim. Aí eu clico lá, José Afonso Advogados, negociar. Ótimo, só que o link não vai para lá. E aí que está a pegadinha, esse é o medo que a gente tem. Por quê? Eles emitem um boleto para você pagar, você não percebe que o CNPJ não é o mesmo CNPJ do banco. Ah, tá, tá, tá. E aí você liga para falar isso, se percebeu, os caras avisam para você assim, não, mas pode pagar porque você está depositando direto no escritório. E como a gente não sabe se é fake ou não, a gente acaba confiando no escritório. Pois não. E aí simplesmente você cai num golpe. Então, esses são os perigos. Então, o que eu informo? Como eu oriento para vocês não caírem? É possível? É possível fazer a negociação. Mas você ligou lá, você tentou pela internet, ligue para confirmar no número e pegue um protocolo, peça confirmação do envio do e-mail e verifique no e-mail se o domínio, então bruna arroba custo luto, por exemplo, o domínio é do escritório. Então, ok. Então, você está tomando cuidado. E o boleto do pagamento, verifique se o CNPJ é mesmo, joga no Google, você vai ver se o CNPJ bate com o nome do escritório que está te cobrando, ok? Sim. Se a dívida realmente é muito parecida, é próxima com o que você tinha e os dados confere com os dados que você possui. Ok. Vamos dar uma variada aqui. Vamos abrir o telão, por favor. Eu vou ficar aqui do lado e depois eu vou na cozinha com a Richelle para ela também fazer uma pergunta, é que eu acredito que dívida todo mundo tem. Só se a Richelle não tiver sorte dela, eu acho que ela tem, mas tudo bem. Doutora Bruna, a próxima questão agora é a seguinte, hein? Tive o nome negativado. Não paguei, não tenho dinheiro, está todo mundo duro, que está mesmo, não é? Ainda mais na pandemia, 14 milhões de desempregados. Que prejuízos eu vou ter? Meu nome é negativou ou está negativado. Onde que eu não vou poder entrar, fazer o quê? Como é que é? Você vai simplesmente perder crédito no mercado. O que é isso? Se você for pedir um empréstimo num banco, você não vai conseguir. Se você for pedir um cartão de crédito, você também não vai conseguir. Tá, tá. O seu score diminui no Serasa. Ou seja, o que é score? A sua pontuação, onde demonstra se você é um bom pagador, ele diminui. Logo, é um risco emprestar dinheiro para você. Perfeito. Por isso, você pode ter dificuldade também, por exemplo, para alugar uma casa. Porque na hora que você aluga o imóvel, o locador vai falar Tá, mas deixa eu olhar o Serasa do cara para ver se ele é um bom pagador. E aí ele olha e fala, pô, tá, não me sujo. Eu não vou alugar. Tá, uma outra dúvida com a doutora Bruna Kusumoto. Tarde top, hein? Ê, tarde top da Anadona de Boa. Estou vendo ali com o avental, com as coisas gostosas, ou seja lá o que for. Estou vendo o flor. Estou aí, rapaz, daqui a pouco a sequência da tarde top promete, hein? Com certeza vocês vão gostar, né? Doutora Bruna, dívida... Ah, ótima essa pergunta. Pô, a melhor de todas era a última, mas tudo bem, antes tarde do que nunca, né? Dívidas podem caducar. Eu ouço colegas falarem assim, ah, eu vou deixar estourar, esqueço, não atendo o telefone, deixa ficar. Dívida velha, velha, que aí eu não preciso mais pagar. Vai, vou imitar lá o Celso Russomano, sei lá quem é que fala isso, verdade ou mentira, lenda ou verdade, sei lá como é que é, vai. Gente, tem uma coisa que todo mundo dá a palavra caducar, que está errada. Depois dos cinco e cinco anos, o credor, tá? Ele perde o direito de ir até a justiça, entrar com o processo pedindo para te cobrar. Peraí, 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 como eu digo, não é o espera. Aquele que está te cobrando ou aquela pessoa que você deve, depois de cinco anos, o que que acontece, doutora? Ela não pode mais ingressar com uma ação judicial para te cobrar. Isso se chama prescrição, tá? Para entrar com essa ação. Você perde o direito de pedir para o Estado juiz, para o Poder Judiciário, ir lá, apenhorar sua conta, pegar o seu veículo. É isso que acontece. Isso aí é prescrição, não é caducar. Então, vamos lá, então vamos lá. Na minha ignorância jurídica, não tenho 1% do conhecimento que a doutora Bruna tem, em nome do povo brasileiro, e não sou candidato a nada, hein? A não ser a rei momo do carnaval, eu já falei. Em nome do povo brasileiro, vamos esperar ou amarrar por cinco anos aquela dívida e um chute no bumbum de para quem a gente deve, é isso ou não? Não. Então, o direito de ingressar na justiça acaba em cinco anos. Mas o direito de cobrar não é em cinco anos. O direito de cobrar, ele está mandando um monte de empre... Não entendi. Essa é a questão. Então, vai. A cobrança judicial, através de uma ação judicial, onde o juiz vai lá te citar, falar para apenhorar o seu dinheiro na conta, dar a ordem de busca e apreensão do seu veículo, acaba em cinco anos. Se o credor, em cinco anos, não entrar com a ação, ele não pode entrar mais. Porém, a dívida vai permanecer ainda, podendo ser cobrada de forma extrajudicial. Perfeito. Então, foi inúmeras mensagens, inúmeras ligações, cartinha de cobrança e seu nome vai sair do Serasa após cinco anos, ok? Mas o seu score continua baixo. Por quê? Porque você não pagou aquela dívida. E ele pode cobrar, sim, dependendo da dívida de 10 até 20 anos. Ok. Doutora Bruna Kusumoto, há um complô que eu quero denunciar nesse instante contra a sua entrevista. A Jack Pichola, que é a nossa Jack menor aprendiz, não é? Aqui nós formamos profissionais. E a Maca, Andréa Macariã, que comanda a nossa produção, falaram. Encerra. Encerra. Parece que elas estão com dívidas e isso está deixando elas atordoadas, viu? Ó, brincadeiras à parte, vamos fazer o seguinte. É uma ideia minha se depois a Jack e a Maca aprovarem. Eu queria que na semana que vem você participasse com a gente e praticamente virasse, se você aceitar, é um convite que eu te faço, um quadro dentro do Tarde Top ou do Tarde Top aqui dentro dessa minha participação, a exemplo de Gisele, de Nani, mas que comigo virasse um quadro uma vez por semana, porque dívida todo mundo tem, não é verdade? Todo mundo tem, está todo mundo pendurado, devendo para o Deus e para o mundo, pô. E aí você explicaria toda semana, uma vez por semana. Aceita este meu convite, doutora Bruna Kusumoto? Com o maior prazer do mundo, com muita alegria, pode ter certeza que eu aceito sim. A Gisele não vai ficar, ela está lá no camarim agora, que ela já fez a parte dela, está lá no camarim para ir embora, será que ela não vai ficar com ciúme? Não, né? Imagina, ela vai ficar querendo ficar do seu lado, isso sim. É, doutora Bruna, muito obrigado, quais são os seus contatos? A competente é simpática e que fala bem para caramba, porque às vezes não adianta ter um conhecimento danado, né? Não adianta, não adianta ser uma sumidade no tema e vir aqui fazer palestra, encher o meu saco e o de vocês. Não adianta, pô. Tem que falar fácil, tem que comunicar fácil, como a doutora Bruna comunica. Esse é o negócio, essa é a fórmula do sucesso e a doutora Bruna explica fácil para caramba. Então, semana que vem, ela agora já falou, então virou compromisso, vai estar com a gente, ela escolhe o dia para a gente bater papo do assunto dívidas e outros assuntos que ela entenda interessante. Muito obrigado, seus contatos, quais são, hein? Instagram, Cusumoto com K, tá? Advogados e telefone do escritório, para quem quiser ligar e marcar uma consulta, é 2295-2993. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e até semana que vem. Tá, não sei onde você está agora, nesse local também não me interessa, mas se você quiser passar o endereço, eu vou contratar um motoboy. Aliás, vou pedir ao Douglas, que é o nosso profissional do volante, não é, Marcelão? Douglas é bom motorista? Então, saindo daqui agora, acho que até meia-noite, os pastezinhos de leite em pó chegam na sua casa, aceita? Nossa, mas com certeza, estou com água na boca. Então, daqui a pouquinho, muito obrigado, doutora Bruna, obrigado mesmo, tá? Olha aí, quem é que fez a imagem? Vocês são sacanas, ainda fizeram o close da imagem, né, Ritiela? Para deixar, doutora Bruna, deixa eu ficar para cá para não ficar colado em você, porque senão, né? Vamos para o intervalo? Então, fazer assim, chama o intervalo, olha na câmera do... Ah, não, perdão, pera, desculpa, ali no Marcelão. Aquela ali, aquela câmera 1. Tarde top, volta depois do intervalo com pastelzinha de leitininho, fica aí.